Hoje, 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, tão lembrado nas festas juninas e que agora foram reconhecidas como manifestação cultural brasileira. Este ano, o festejo deve movimentar mais de 6 bilhões de reais. Os festejos deste ano prometem recorde de público e de arrecadação. Dados do Ministério do Turismo apontam que os festejos juninos devem mobilizar mais de 26 milhões de pessoas e movimentar cerca de 6 bilhões de reais pelo país. Estamos trabalhando para fortalecer e estruturar esses festejos para que eles sejam produtos turísticos potentes. Um exemplo disso é a inclusão deles no calendário nacional de eventos, que auxilia o turista no momento de planejar suas viagens e escolher destinos com oferta turística diferenciada. Caruaru, em Pernambuco e Campina Grande, na Paraíba, são as maiores festas do país. Somente as duas devem movimentar mais de 1 bilhão de reais com um público maior que 5 milhões de pessoas. Essa festa é fundamental para a economia daquela região, onde há uma chegada gigantesca de turistas. Pensou nessa época do ano, logo vem a cabeça comida boa e muita música, né? A gente acaba nem se lembrando do que tem por trás. E é muita coisa, viu? É preciso toda uma logística e de muita gente para garantir a diversão dos visitantes. Um movimento que impulsiona o turismo, a cultura local, que gera renda e emprego e fortalece a economia da região. As festas juninas são também uma grande oportunidade de desenvolvimento da economia, gerando emprego e renda para todo mundo. Elas mostram a capacidade de autonomia, organização e ocupação de agendas urbanas e rurais que acontecem em todo o território nacional. Isso indica a sua potência e é um dos maiores ciclos de festas regionais do mundo. E nem precisa dizer que uma festa junina agrada a todos, né? Criança, adulto, idoso... É muito bom para a gente comer essas comidas típicas do mês de junho, né? Encontrar as pessoas, comer comida boa é melhor na época do ano, né? Muita comida, muito cachorro quente, cajica... Para que essa festa genuinamente brasileira não perca a sua essência, o governo federal decidiu reconhecê-la como manifestação da cultura nacional. Essas coisas, elas precisam ser preservadas porque elas definem uma identidade dos lugares e uma identidade das pessoas. Um povo sem identidade cultural, ele não existe como povo. E entre uma canjica e um milho cozido, um quentão e uma pipoca, uma galinhada e uma cocada, tem espaço para um arrasta-pé. E nem precisa ser profissional, o importante é não ficar parado.